15 baleias que você não vai acreditar que existem Existem cerca de 90 espécies de baleias. Hoje olhamos para 15 baleias que você não vai acreditar que existem. Você verá baleias cantando, baleias raras e uma baleia branca. 15. Baleia de bico Antes de começar com a baleia de bico, gostaria de dizer o seguinte. Todos os golfinhos são baleias, mas nem todas as baleias são golfinhos. Pode parecer confuso, mas na verdade, os golfinhos são apenas pequenas baleias. Além disso, as espécies de baleias podem ser divididas em duas categorias. Baleias com barbatanas e baleias dentadas. Agora, a baleia de bico. Este animal é uma baleia de tamanho médio, com dentes robustos e um corpo semelhante a um torpedo. Elas atingem um comprimento de aproximadamente 7 metros e podem pesar até 3 mil quilos. Os machos têm dois dentes da frente e na mandíbula inferior. Entre as baleias, a baleia de bico é a campeã do mergulho. Elas têm a habilidade de empurrar suas naradeiras para trás, dando-lhes um corpo aerodinâmico. Isso permite que ela mergulhe extremamente bem. É muito curiosa por natureza e irá explorar qualquer coisa desconhecida. A baleia de bico é encontrada principalmente no norte do Oceano Atlântico e também no mar Mediterrâneo. 14. Baleia Azul A baleia azul é uma baleia de barbatanas e o maior animal vivo do mundo. Ao contrário das baleias dentadas, as baleias de barbatanas têm os chamados dentes de barbatanas na boca. Sem dentes, na verdade. Este gigante marinho atinge um comprimento de 26 a 30 metros e pode pesar de 150 a 170 toneladas. A baleia azul existe em todos os oceanos do mundo. Elas vivem em mar aberto. A baleia azul também se destaca por seu canto. Para se ter uma ideia, considere que o motor a jato produz um nível de som de 140 decibéis, enquanto o canto de uma baleia azul chega a 188 decibéis. Outras baleias podem ouvir seus chamados, cantos e gemidos a uma distância de 1.600 quilômetros. 13. Baleia Minky Comum As baleias Minky Comuns também são baleias de barbatanas, mas muito menores em tamanho. Elas atingem um comprimento de aproximadamente 9 a 10 metros e pesam em torno de 6.350 quilos. Elas também têm uma barbatana dorsal em forma de foice relativamente grande. A característica mais proeminente são as grandes manchas brancas em ambas as barbatanas. Assim como a baleia azul, as baleias Minky Comuns não são tímidas quando se trata de emitir sons. Elas clicam, grunhem, chocalham, batem e, dependendo da espécie e da área geográfica, esses sons diferentes podem variar. Essa baleia está em todos os oceanos e mares do Hemisfério Norte. Há também uma baleia Minky da Antártica do Hemisfério Sul. O número estimado no Atlântico Norte é de 150 mil animais. 12. Baleia do Éden A baleia do Éden é uma baleia de barbatanas com o comprimento de corpo entre 9 e 12 metros e 16 a 25 toneladas. A baleia do Éden existe nas partes tropicais e subtropicais do leste do Oceano Índico e do oeste do Oceano Pacífico, especialmente perto da Indonésia e das Filipinas. Esta espécie se parece muito com a baleia de Bride, mas é muito menor. Não se sabe muito sobre o comportamento desta baleia. Sei que o animal vive sozinho ou em pequenos rebanhos e pode nadar rápido. Esta baleia pode mudar de curso repentinamente, se necessário. Como todas as baleias de barbatanas, ela se alimenta filtrando o alimento da água. Elas gostam de comer crio e cardumes de peixes. 11. Baleia Borboleta A baleia borboleta é uma baleia ártica que coordena seus movimentos com o derretimento e congelamento do gelo. A baleia poderosa tem a capacidade de quebrar 18 centímetros de gelo. Para fazer isso, ela usa seu grande crânio e corpo extremamente forte. As baleias borboleta adultas são todas pretas com uma única mancha branca na mandíbula inferior saliente. Embora essa baleia possa atingir um tamanho enorme de quase 20 metros de comprimento e 100 toneladas de peso, ela pode pular completamente para fora de água. É uma baleia poderosa que os cientistas acreditam poder viver até 200 anos. 10. Vaquita A vaquita é o menor dos botos. Os botos são as menores espécies de baleias dentadas que existem e são mais comuns no Mar do Norte. O boto vaquita, ou Califórnia, existe apenas em lagoas rasas e ao redor do delta do Rio Colorado, no norte do Golfo da Califórnia. Os machos crescem até cerca de 1,40m de comprimento e as fêmeas 1,5m. As crias recém-nascidas têm cerca de 70cm. As nadadeiras e a barbatana dorsal em forma de foice cobrem grande parte do corpo. Comparado com outros botos, a vaquita tem um crânio menor e um focinho mais curto e largo. A vaquita pode pesar até 50kg. Você também pode reconhecê-la por seu som alto, agudo e forte. 9. Baleia Sei A baleia sei é a terceira maior baleia de barbatana depois da baleia azul e da baleia comum. Vive na maioria dos oceanos e mares próximos e prefere águas profundas. É uma baleia migratória que nada anualmente de águas frias e subpolares no verão para águas subtropicais moderadas no inverno. Esta espécie de baleia pode atingir 19,5m de comprimento e pesar quase 28 toneladas. Por muito tempo, essa espécie foi confundida com a baleia de brite. Isso é compreensível, pois elas são quase idênticas na aparência. A diferença mais marcante entre elas é que a baleia sei tem uma única crista que vai da ponta do focinho até o respirador, enquanto a baleia de brite tem três cristas. 8. Cachalotes Você já leu a história da baleia branca de Moby Dick? O cachalote a inspirou. A característica mais marcante dessa baleia é sua enorme cabeça em forma de bloco, que ocupa quase um terço do comprimento total de seu corpo. O cachalote atinge um comprimento de 16 a 20 metros e pode pesar 41 mil quilos. É a maior baleia dentada e existe em todos os mares do mundo. Devido ao seu enorme volume de sangue, de até 3 mil quilos, ele pode armazenar oxigênio suficiente. Isso permite-lhe ficar muito tempo debaixo de água, quase duas horas, e mergulhar a grandes profundidades. Esta enorme baleia, obviamente, tem um apetite enorme. Ela gosta de comer lulas gigantes e outras lulas enormes que apanham a profundidade de 3 mil metros. 7. Golfinho de óculos Outro boto nessa lista é o golfinho de óculos. É o maior entre os botos e pode atingir comprimentos de 1,80 a 2,30 metros e 100 a 180 quilos. O golfinho de óculos é preto e branco, com o lado dorsal preto e branco ventral claramente distinto. As caudas e as barbatanas peitorais também são brancas. Seu nome vem do círculo preto e da borda branca ao redor de seus olhos. Esses botos existem apenas nos oceanos do Hemisfério Sul. Tudo que se sabe sobre esses animais até agora se deve aos espécimes mortos encontrados nas praias. Essas baleias evitam os navios e raramente são vistas na natureza. 6. Orca ou baleia assassina Esta baleia não precisa de uma introdução extensa e é, na minha opinião, uma das baleias mais populares desta lista. A baleia assassina habita todos os mares da Terra, variando do quente ao gelado. A baleia assassina é a maior espécie de golfinho do oceano e pode crescer até 10 metros de comprimento e pesar até 5 mil quilos. A cor preta e branca é muito conveniente para a caça e funciona como uma espécie de camuflagem. Ela desfaz a aparência do mar de modo que o animal não fica facilmente visível na água. Você sabia que cada baleia assassina tem sua própria aparência única? Além disso, cada família de baleias assassinas tem seu próprio som. Elas são muito sociáveis e vivem em grandes grupos de até 50 membros. 5. Baleia comum Uma baleia comum é a segunda maior baleia do mundo, depois da baleia azul. Pode crescer até 27 metros de comprimento e pesar até 40 mil quilos. Apesar de seu tamanho, essa baleia pode pular da água e cair de volta na água com o respingo. A cabeça pontiaguda e o corpo esguio permitem ir nadar a 45 quilômetros por hora. As baleias comuns existem em todo o mundo, mas geralmente não em mares rasos como o sul do mar do norte. As baleias comuns vivem sozinhas ou em pequenos grupos de até 10 baleias. Elas migram para as regiões polares no verão e para o Equador no inverno. 4. Baleia jubarte As baleias jubarte existem em todos os oceanos e podem atingir comprimentos de quase 15 metros e pesar até 40 toneladas. Tem dorso escuro, barriga clara, dobras na garganta e uma pequena saliência na frente da barbatana dorsal, daí o seu nome jubarte. Elas são nadadores poderosos que usam sua enorme nadadeira caudal para se empurrar para frente e às vezes pular para fora da água completamente. Elas também são baleias de barbatanas que se alimentam de crio, semelhante ao camarão, plâncton e pequenos peixes. As baleias jubarte têm a reputação de cantar alto. Suas canções mágicas se espalharam por grandes distâncias. Esta série de sons é muito sofisticada e frequentemente continua por horas. As baleias jubarte cantam para se comunicar com outras pessoas e atrair potenciais parceiros. 3. Baleia beluga A baleia branca ou baleia beluga é uma baleia com dentes. A baleia beluga vem do russo beloeka, que é um derivado de belaia, que significa branco. Você pode distingui-las facilmente por sua cor branca e terças notavelmente grandes. No entanto, essas baleias não nascem brancas. As crias são marrons ou acinzentadas ao nascer e mudam de cor à medida que amadurecem. Elas podem crescer entre 4 e 6 metros de comprimento e pesar entre 1 e 1 tonelada e meia. Elas são animais sociais e, como a jubarte, se comunicam por meio de sons. Elas emitem uma variedade de sons, desde cliques a subios e estalos. As baleias beluga também podem imitar outros sons. Em cativeiro, as belugas foram observadas tentando imitar sons humanos. 2. Narval Um parente próximo da beluga é a Narval. Ela não é o unicórnio voador dos contos de fadas, mas pode ser referida como o unicórnio do mar. Sua característica corporal mais distinta é, sem dúvida, o chifre longo e pontudo que se projeta de seu focinho. Só os machos têm esse chifre, que é, na verdade, uma presa comprida. Esse dente é realmente mágico, pois tem uma função de sensor e 10 milhões de terminações nervosas em seu interior. Alguns narvais têm até duas presas. A presa em espiral se projeta da cabeça e pode ter até 3 metros de comprimento. Os narvais não migram e vivem nas águas árticas do Canadá, Groenlândia, Noruega e Rússia. 1. Baleia cinza As baleias cinzentas têm uma curcunda e uma orla de saliências agudas ao longo das costas, em vez de uma barbatana dorsal. Elas são baleias de barbatanas, o que significa que filtram o alimento da água através das barbatanas, que são as estruturas especiais em forma de pincel em suas bocas. As baleias cinzentas ficam perto das costas e se alimentam em águas raças. Alimentam-se principalmente de crustáceos bentônicos. Elas se alimentam por turnos em seus lados e recolhendo sedimentos do fundo do mar. Essa seleção nutricional única garante que, entre as baleias de barbatanas, as baleias cinzentas são as mais dependentes das águas costeiras. Suas migrações as levam entre as áreas de alimentação e reprodução e elas nadam até 32 mil quilômetros de ida e volta. Elas crescem até aproximadamente 12 metros de comprimento e podem pesar até 60 toneladas. Qual dessas gigantes enormes o oceano mais impressionou? Obrigado por assistir e vejo você novamente amanhã com um novo vídeo Top 10 neste canal.